Professor, cada nível vai sendo mais potencializado, mas preciso primeiro ter que fazer o EQC 1, após 2 e assim por diante. Exatamente, você não pode fazer o 2 sem ter feito o 1, nem pode fazer o 3 sem ter feito o 2, tá? Então é isso, você cada um, cada nível, você vai para níveis de vibração mais alta, exatamente, é isso que está acontecendo. Mesmo porque que na nível 2, veja que ela tem os dois símbolos. Esse símbolo sozinho, ele já tem uma vibração muito alta, eles têm quase a vibração da própria argonite, eles carreiam uma energia incrível, assim, né? Então veja que nesse, na nível 2, ela traz o Xani, né, que é o símbolo do nível 1 e traz o Smashwear, que é do nível 2. A do nível 3, ela vai ter o Smashwear, vai ter o Xani e nas duas outras faces ela vai ter o Asion, que é um outro símbolo canalizado por Eveline, no último treinamento que a gente fez em São Paulo, ela fez essa canalização depois da Egré, que a gente fez ao vivo, foi lindo. Então é um símbolo que parece, lembra um pouco até um árvore de Natal, assim, né, rústica, um símbolo muito bonito também. E ele vai ser verde e a Pedra da Lua será substituída pela Pirita, né? Então são níveis e vai ter por último o quarto nível ainda, né, que virá. Então a gente tá sempre descobrindo os potenciais de cura dessas pedras, de emanar vibrações altíssimas. E as Orgonites, elas transmutam energia negativa e elas também acumulam energia. Então essas Orgonites, elas, quando você recebe, elas têm um nível de energia em torno de 16.700, né? Angstrons, que é o comprimento de onda, mas ela vai acumulando. Então a nossa tá próxima de 30 mil já. É uma coisa impressionante. E aí por isso que você vai tendo um recurso cada vez mais poderoso. Quanto mais você usa, mais ela potencializa, né?